Gente, começando mais um novo vídeo, mais um novo jogo de FIFA 22 apresentado por mim, Tropical Angel. Pra gente já que você deixa o like, aperta o botão de inscrição pra mais Let's Play de futebol, gente. Vamos jogar contra o Inter. E olha aí, o grande assunto das resenhas. Olha quem a gente tá mostrando, olha quem a gente tá mostrando, é o artilheiro do campeonato. Alô galera, daqui a pouquinho tem bola rolando ao vivo na tela da EA Sports, sejam todos muito bem-vindos. Eu, Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro pros comentários. Dia de brigar por três pontos, é a luta pra subir o da tabela. É Fortaleza contra o Internacional. Tô ansioso pra ver a proposta das duas equipes. Villani, vamos ver quem vai se dar melhor em campo hoje. Dá pra partir da lateral. Olha isso, olha o gol. Não passa na defesa. Nossa. Zagueirão sem pai nem mãe. Espetacular o goleiro. Usa toda a envergadura. Voou bonito na bola. Escanteio batido. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Boa enviada de bola. Sai bem do gol. Se antecipe fica com ela. Boa defesa do goleiro. A bola tá rolando e tem gol no jogo do Bahia. Vilares saiu o primeiro gol do Bahia. Agora tá empatado em um a um com 15 minutos corridos. A bola não para, muito obrigado. Na bola, limpo, desarma. Bola perdida. Avança com a bola dominada. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Desviou a bola. Vem arremesso. Desviou a bola. Isso é o meu futebol. O queijo é isso. O Internacional toca. Toca com paciência. Olha o Colorado tentando abrir a defesa. Contra o ataque. Só tem eu na frente. Curtiu o desgredo. Vai conduzindo com a bola no pé. Não durou nada. O ataque já tá interrompido. Vamos pro jogo. Bem no lance pra evitar a saída. Sem chance pro marcador ele vai embora. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. O árbitro não apita. Segue o lance. Ele dá vantagem. Tá em posição pra cruzar. Pode fazer pra desempatar. Desarmou. Que bom pra Fluminense. Dizendo um vícte sobrado pra ele. E não vícte sobrado pra ele. Não viu. Não precisava de toda essa força dali. Vilani. Os números mostram que a posse de bola tá bastante parecida. Só que as equipes estão sendo cuidadosas demais. E a partida tá meio parada por conta disso. Desse jeito, o 0x0 vai ficar até o final. Aposta é deles. Que enfiada de bola no ataque. Bola enfiada. Chegou. Não. Arrepia. Que bom. Rapaz. Fim do primeiro tempo. 0x0. Daqui a pouco toda a segunda etapa. Vacelada, viu, mano? Tudo pronto. Bola em jogo pra você ligado na EA Sports. Vamos ver o que vem por aí. Tudo igual até agora. Vamos lá. Recupera a posse. Vamos lá. Para o jogo e a falta. Você expulsa. E vem cartão amarelo pra ele. Joga pendurado. Tem que tomar cuidado. Faz o desarme. Vamos lá. Na minha opinião, o primeiro tempo dele foi apenas regular. Qual é a tua opinião, Caio? É a que vale nosso comentarista EA Sports. Impossível elogiar a atuação dele nesse empate até aqui, Filani. Tá muito apagado. A gente sabe que ele pode rim. Olha lá. Dá pra guardar. Fecha o gol e não entra. Tá pressionado atrás. Cuidado na defesa. Desce para o ataque. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. Bola bem enfiada. Gol! Gol, Cachamba! A rede balança. Ele vai pra festa, placar aberto. Na hora, eu até achei que pudesse estar impedido, Filani. A enfiada de bola foi na medida. E depois, a finalização veio de bem perto. O que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Vai descendo com a bola. O Internacional toca, toca com paciência. Olha o Colorado tentando abrir a defesa. Mas é só pra queimar a língua do narrador. A joga cara a cara pra fazer. A zaga fica atenta. Pega a bola, goleiro e salva. Fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida, Fé. Se tocava, eu chutava. Dá pra usar a bola na área. Na bola, limpo, desarma. Boa defesa, sem chance de rebote. Boa bola pra correr. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. A bandeira é o Vini voltando, bandeira. Etapa final. Atrás do placar, não tem jeito. O treinador quebra a cabeça. Lança a mão do banco. O Internacional fica bem mais tempo com a bola do que o adversário. Mas eles não sabem o que fazer direito com toda essa posse. Por isso estão atrás do placar. Vão ter que buscar uma reação. Vão ganhando o campo no ataque. Pegou, atenção, tem rebote. A bola vem mansa. Fica fácil nas mãos do goleiro. E que primeiro lance, que primeira defesa, Caio. Uma defesa sensacional. Ele tá ligado no... Fantástica defesa do goleiro. Que tempo de reação perfeito. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Lá vem o escanteio na área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Olha a chance do contra-ataque. Não souberam aproveitar o contra-ataque. Perderam a classe da bola. Vai, 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 vai. Direto pro gol. Pegou. De muito perto, salvo. Deve ter tentado drivlar de volta, Caio. E agora eles vão com tudo pra frente. Ainda dá tempo de arrancar o empate. Escanteio é curto. Tentou cruzar pra trás. E ele bateu. Defendeu. Atenção tá em jogo. Caralho, mano. A torcida tá cobrando o árbitro, Vilani. A decisão de não dar o pênalti não agradou a ninguém. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Arbitragem indica. Dois minutos mais de bola rolando. Ah, meu... Apita o árbitro agora oficial. Campeão. O que foi confirmado na rodada anterior. Agora vai subir a taça. Tem festa, Caio. Vão receber oficialmente... Vamos ver aqui a tabela. O que foi confirmado na rodada anterior. Vamos ver aqui. Muito obrigado por assistir. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Amém.